Música Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surro de tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era só o que eu queria ver Em retalhos de sedim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A caprocha que eu canto amei Minha escola estava tão bonita Era só o que eu queria ver Em retalhos de sedim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Desfilou para mim Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia Não pensei que mentia A caprocha que eu canto amei Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Desfilou para mim Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A caprocha que eu canto amei